O incêndio atingiu ontem à tarde um depósito de reciclagem que fica na Avenida 14 do bairro do Jardim Novo 2, região sul aqui de Rio Claro. O Corpo de Bombeiros, com o comando do subtenente Itamar, atuou no combate às chamas com quatro viaturas. Profissionais da defesa civil, funcionários da prefeitura aqui de Rio Claro, com trator e a guarda-se municipal, também prestaram apoio nesta ocorrência. As primeiras chamas foram notadas por volta das quatro da tarde, já no final da tarde, e também no comecinho da noite de ontem. O trabalho já havia sido controlado, inclusive. Na sequência, os bombeiros trabalharam no rescaldo de uma área de aproximadamente 600 metros quadrados. Por medida de segurança, o fluxo de veículos na ponte de madeira, que fica próximo ao local, foi interditado. A suspeita é de que o incêndio possa ter sido provocado de maneira criminosa. E ontem, no final da manhã, muita movimentação na região do Grande Cervasão, na região norte de Rio Claro, já que a polícia militar conseguiu deter o indivíduo pela prática de tentativa de estupro. Ontem, no final da manhã, aqui em Rio Claro, a equipe da roda escolar recebeu uma solicitação da direção de uma escola estadual que fica na rua 6 do bairro do Jardim Ipanema, região do Grande Cervasão, onde um homem, que estava em um veículo palio branco, estaria fazendo atos obscenos para as alunas que chegavam à escola e, em um determinado momento, tentou colocar duas alunas dentro do carro, mediante força física, mas ele não conseguiu. Diante dessas informações, a polícia militar foi até o local e, depois de um patrulhamento, conseguiu localizar e deter o suspeito no bairro do São Miguel. Quando ele foi perguntado pela polícia sobre o fato, o averiguado realmente disse e confessou a prática de tentativa de estupro e, depois, alegou aos policiais militares não saber o que tinha dado na sua cabeça. Vamos lá, então. Outras informações. Flagrante de violência doméstica aconteceu no bairro do NH, aqui em Rio Claro, ontem à noite. E o engenheciado é um rapaz de 42 anos, desempregado. A vítima é seu pai, um senhor aposentado, idoso, de 75 anos de idade. Polícia militar foi acionada por testemunhas até o local e encontrou o senhor idoso sentado na calçada. Ele relatou à polícia militar que, constantemente, é agredido pelo próprio filho, único filho. Na verdade, o idoso, ele fica num abrigo de velhice durante a tarde e, depois, no começo da noite, retorna para a sua residência no bairro BNH, ali próximo da região da Avenida 40, na região que dá acesso ali do lado do Alto Santana. Só que, ontem à noite, o seu filho, provavelmente sob respeito de drogas, chegou na residência e foi comer. Só que ele reclamou da comida, né, da comida que ele queria, e agrediu de forma violenta o seu próprio pai. A polícia militar foi acionada, deu flagrante, hein? Violência doméstica. O filho drogado agrediu o pai. É o problema da droga, né? Por isso que chama droga e não vem em farmácia. Ato infracional aconteceu dentro da Fundação Casa Escola, que é o Centro de Atendimento Social do Aliciderante, a antiga ACBEM. E tem uma unidade aqui em Rio Claro, no trecho da SP191. E ontem, às três e meia da tarde, a vítima foi um funcionário da Fundação Casa, aqui em Rio Claro. funcionário de 45 anos, ele esteve aqui no plantão policial, relatou ao delegado de plantão, doutor Carlos Alberto Esquiel Filho, que o interno da Fundação Casa, aqui de Rio Claro, que está sob custódia, o menor de 17 anos, no último dia 31 de outubro, de Rãs Bruxas, Halloween, ele, às três e meia da tarde, ameaçou o funcionário e disse que ali dentro não poderia fazer nada. Mas quando saísse da Fundação Casa, o funcionário ia ver o que ia acontecer com ele. O caso de ameaça, a parte infracional, e a ocorrência foi registrada. Tem o forto de veículo que aconteceu na Avenida Sabura, Camila e Barre do Vesel, às cinco e dez da tarde de ontem. A vítima, um rapaz de 23 anos de idade, ele foi até o seu serviço, ele deixou a sua moto Honda XR 250 tornado, cor vermelha, estacionada ali, do lado do estacionamento, onde ele trabalha, e a moto estava na calçada, recuada, quando ele retornou do serviço, a moto foi furtada. Furtou em uma loja, em estabelecimento comercial, ontem, às cinco e cinquenta e cinco da tarde, na Avenida Seis, aí na região central de Rio Claro. Segundo a vítima, no caso a funcionária, ela teve o seu aparelho de telefone celular furtado. Na verdade, entrou um homem ali na loja, no estabelecimento comercial, vestindo uma roupa social, camisa branca, calça preta, estava de óculos escuros, tipo físico de um boliviano, e fez uma compra, e apresentou ali uma nota de cem reais. Só que depois, a funcionária anotou o sistema de imagens, e ele tinha furtado o celular da vítima, e a nota, segundo o contato em uma lotérica, a nota era falsa, a ocorrência apresentada no plantão. O caso de lesão corporal aconteceu ao lado de um bar, um estabelecimento comercial em Santo Gertrude, na rua Ipeuna, no Jardim Paulista, ontem, onze e quinze da noite. A vítima foi um homem de cinquenta e um anos de idade, que mora lá no bairro em Santo Gertrude, ele estava neste bar, e quando saiu do bar, o bar fechou, ele saiu. Ali próximo do bar, ele foi agredido por indivíduos, que segundo ele, são desconhecidos. Ele foi agredido com golpes no rosto, peste e cabeça. Foi socorrido pelo SAMU, até o PS, o pronto-socorro lá em Santo Gertrude, teve realmente ferimentos graves. Segundo a Ocorrefe, que foi registrada no plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Vinda Saudade, já que no plantão, alguma ocorrência em Santo Gertrude, sempre é registrada aqui, porque a delegacia da Polícia Civil de São Gertrude faz parte da seccional aqui de Rio Claro.